Um caminhão carregado com produtos de limpeza e inseticidas pegou fogo hoje de manhã no distrito empresarial de Ribeirão. O incêndio começou na cabine e rapidamente se espalhou pela carga. O motorista conseguiu escapar sem ferimentos e o corpo de bombeiros teve trabalho para combater as chamas que atingiram até a rede elétrica. A CPFL precisou ser acionada.